Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais uma rodada Bem vindos a minha vida, tá bom? Eu ouvi isso a semana inteira, tá? Não acha ruim não, não acha ruim não Uma categoria exclusiva desse vídeo Como dizer pra sua mãe que você repetiu de ano O desastre tá feito, se vira agora Não, se você for criativo, você não fica órfão Que horrível Mãe, tenho duas notícias pra você Uma boa e outra ruim, qual você prefere ouvir primeiro? A boa Vou começar a estudar mais Que bom filho, e a ruim? Pra não repetir de novo Ele dá um problema e já dá a solução, entendeu? Isso daí é proatividade, tá? Você não chega pro seu chefe e dá o problema Você vem com a solução Esse cara aí vai longe, tá? Não sei pra onde, mas longe Nossa, essa é boa Mãe, eu sou igual um jacaré Por que meu filho? Porque ele é réptil e eu repeti de ano Eu quero deixar aqui O meu protesto Eu não compactuo com esse tipo de humor Tá bom? Mãe, eu tenho um amigo que repetiu de ano, acredita? Ah, se fosse meu filho dava uma chinelada Ok Google, marcas de chinelo que não doem na hora de apanhar de sua mãe Sorry, I don't understand Vai doer, desculpa cara Nem o Google te ajuda nessa hora, tá bom? Excelente, é usar o feitiço contra o feiticeiro Mãe, lembra que você disse que eu não era todo mundo? Lembro! Como dizer pra sua mãe que você repetiu de ano no almoço? Mãe, posso repetir? Claro filho Ainda bem, porque com essas notas não dá pra passar de ano não Essa é muito boa Baseado em fatos reais Mãe, lembra que eu era adiantado um ano? Então, eu consertei Não posso bater forte as palmas se não acorda a vizinhança Estoura o áudio no microfone Como dizer pra sua mãe que você repetiu de ano? Mãe, eu... Que? Repete menino Foi você que mandou Mãe, a professora disse que eu não fiquei de recuperação Nossa, que bom filho Ela disse que seria perca de tempo porque eu reprovei direto É perda, tá? Tá explicado Ô Nilce, entra na piada, meu coitado da menina Aí já repetiu de ano, tá? Desculpa Pessoas que falam perca de tempo Perca não existe Existe, percas Perca você É o imperativo Mas tipo assim, não é o substantivo, tá bom? O substantivo é perda Mãe, você disse que gosta de amor E disse também que o vermelho é a cor do amor Diz por quê? Então, eu tenho um boletim cheio de amor pra mostrar Essa é velha, mas é uma nova interpretação Então tá valendo, tá? É velha, essa eu não conhecia não O boletim da cor do amor? Eu só tirava 10, desculpa Eu já fiquei de recuperação e educação artísticas, tá bom? Você já viu alguém que conseguiu ficar de recuperação e educação artísticas? A gente já viu você jogando gaste que a gente entende Pra te catar nisso E essa é a hora favorita da Nilce Tirar das malcriadas Minha namorada terminou comigo Entra pra seita Que seita? Oi, tudo bem? Tá me imitando? Já jantou? Sim, já jantei Essa não já foi, não É boa, é boa Oi, gata Fala Tá solteira? Sim, e você? Também E vai continuar Caramba, que dor no coração que isso deu aqui agora Mas fala sorrindo que é pra você classe Sua opinião pra mim é tão desnecessária quanto as piadas sobre a cabeça do Leon É o que eu falo todo dia, tá bom? Não, esse negócio do tamanho da sua cabeça não é algo assim É, o que eu digo Tão pequeno pra gente ignorar Aqui ó, maldade, aqui Combi a minha vida, tá bom? Essa é a minha realidade Você aí acha coisa ruim? Minha mulher, tá? Casei, tá bom? Depois que a gente escolheu essa categoria eu fiquei pensando assim O que as meninas vão dizer? Seriam as melhores respostas Pelo menos não foi meia Disse Maria Eduarda Ela não gosta de meia mesmo Quando eu disse que não queria mais ganhar meias Não estava me referindo a cuecas Disse a Julia Será que ela é irmã da Maria Eduarda? Ah, uma cueca! Tem a notinha pra eu poder trocar? Sei lá, por um par de meias O que não dizer pra um parente que te deu uma cueca de Natal? Obrigado, também não diga adorei Porque senão todo ano você vai ganhar cueca Só olhe nos olhos dele e mostre a sua decepção Você podia ter feito melhor tio A gente acredita tanto em você Eu não tô triste, eu sou toda decepcionada Não chega O que não dizer quando receber cueca de Natal? Muito boa essa tio, boa mesmo Agora cadê o presente de verdade? Não é zoeira? Você tá me dando cueca mesmo? De Natal? Eu já passei muito por isso, sabe? Tem um problema na minha família Se algum parente estiver vendo agora, desliga por favor Eu ganhava muita roupa de Natal Só que todos os meus parentes compravam as roupas mais feias E todo mundo achava que eu era anão Eu vestia as roupas, ela levava um colado no corpo e ficava aqui ó Com o umbigo de fora Aqueles parentes que não te vêam um ano inteiro ser criança Se você cresce do último Natal pra esse Eles não processaram ainda Mas depois de adulto continuou Uma categoria exclusiva desse vídeo Como falar pro seu amigo que você não quer sair com ele Nossa E aí mano, vamos sair? Pô, não vai dar, meu cachorro me engoliu Desculpa aí O cachorro me engoliu desculpa pra tudo isso Serve pra dever de casa? Serve pra você também Como dizer que não quer sair com seu amigo? E aí, quer sair? Desculpa, já tenho compromisso Com quem? Com a solidão Você fez a cara de solidão de sertanejo universitário aí agora Eu moro em Goiás Isso é muito tempo Falei que eu nem tinha meu automatone ainda Eu podia cantar Ei cara, vamos sair? Sair pra quê? Se tudo hoje é internet Fica em casa Pior que faz sentido Quer sair hoje? Não posso, estou regenerando células Envenendo impulsos nervosos para o meu cérebro E transformando oxigênio em dióxido de carbono Pensando, respirando e... Eu tô parado Alguém pensa nisso, tá? Ela gastou tempo pensando nisso, Letícia Mosa Não, não dá boa resposta Como falar pro seu amigo que você não quer sair com ele? Bom, eu arranjei outra companhia pra você Qual? Um desodorante Além de dar bolo no amigo Você chama ele de fedido E dá uma solução Proativo Esse cara vai longe, tá? Não sei pra onde Mais longe Como falar pro seu amigo que você não quer sair com ele? Eu tenho que ver o problema da minha namorada Mas você não tem É esse o problema Ele sai com pena da você, tá bom? Não, mas se ele é seu amigo ele também não tem Desculpa E seguindo a tradição Essa é a hora dos trocadilhos ruins Como a cobra salva uma pessoa de um enchente? Dando bote É pra ser ruim o trocadilho, tá bom? Reclama não Qual o nome da cantora americana Que trata mal seus cachorros? Madonna Mas ela trata bem Ela é uma boa dona de cachorro Não, não, não Chega, chega Chega Noooossss Essa é boa demais Sabe o que é uma vaca adormecida Durante muito tempo no hospital? Não, o que? Uma vaca em colma 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 E você sabe o que é uma vaca muito adormecida Dormindo no hospital? É uma vaca em muuuuito colma O que a vaca foi comprar no Paraguai? Muam Piada de faca não tem fim, cara Muito bom, cara Muito bom Então galera Essa foi mais uma hora de pôr café pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de dar um joinha aí embaixo Que é o seu jeito de informar pra gente Que vocês querem ver mais horas de pôr café aqui no canal Mas agora As categorias da próxima hora de pôr café Número 1 Desculpas pra não ter lavado a louça Sua mãe mandou você lavar Ela chegou em casa Tá tudo sujo ainda Se vira nos 30 Segundo Como recusar a comida da sogra A gente já tá no Natal A mulher vai querer cozinhar pra você Como você sai dessa? Eu sou lacto intolerante Alérgico a glúten A frutos do mar Você falou isso pra minha mãe Droga Terceiro Maneiras de causar o caos na ceia de Natal Família toda reunida Única vez no ano que comece o espetáculo E obviamente a gente tem a volta dos trocadilhos ruins E das tiradas mal criadas Você participa tweetando a sua contribuição com a hashtag Hora de pôr café Então é isso Você clica aqui pra ver mais vídeo da hora de pôr café Aqui pra ver o nosso vídeo mais recente Não esqueça de avaliar aí com o seu joinha Se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda Eu acho que eu vejo você na próxima Tchau